Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Raidei E hoje eu venho trazer aqui uma super novidade que eu acho que pode ter passado partido aí Despercebido né, por algumas pessoas aí sobre o novo efeito e como conseguir muitas moedas aí né galera Beleza? Quando a gente clica aqui ó, novidades, aparece essa meta de Halloween, tá vendo ó Precisa de tudo isso daqui de recursos, tem um vídeo aqui que a gente já vai assistir também, fazer um react Certo? Para poder estar ganhando essas recompensas tá? Eu ganhei, e as recompensas elas vão aparecer depois para você galera, aqui nessa parte aqui tá? Vai aparecer aqui alguma dessas partes tá? Eu acabei de ganhar os diamantes aí, foi bem legal tá? Ganhei aqueles chapéuzinhos ali que eu compusei para comprar coisas aqui para estar evoluindo tá vendo ó Beleza? Ver se eu consigo guardar um pouquinho aí para comprar alguma decoração Eu queria esse aqui ó, para colocar Vou ver se eu consigo alguma decoraçãozinha aí depois Mas eu vou comprar as coisas para poder estar evoluindo aí primeiro né galera Primeiramente aí ó, seja muito bem-vindo ao canal aí Se é o primeiro vídeo que você está acompanhando Esse é o quarto vídeo que eu estou gravando de Raidei Acompanhe os outros aí, que tá bem legal beleza? Deixe o seu like no vídeo e comenta algo relacionado ao jogo aí agora Antes da gente continuar né? Comenta aí o que você mais gosta de estar fazendo né? Qual o personagem favorito aqui? A cara da... Eu não tenho nome né galera? É quente, eu não tenho nome Qual o nome que você daria para esses personagens aqui ó? A cara tá bonitinha aí ó Olá! Vamos aumentar isso aqui Beleza? E comenta aí o que você mais gosta de estar utilizando aí no jogo né? A fazendinha lá tá desse jeito tá? Eu tô evoluindo aí aos pouquinhos aí Mas tá bem divertido aí, certo? Vamos lá então ao React Galera, você clica aqui e a mulher ali vai clicar melhor aí tá? Vamos abrir lá no YouTube E olha aqui galera o vídeo tá? Estamos dando 1 milhão de coisinhas a 20 jogadores E essa decoração para a toda a comunidade Eu leio seus comentários durante o último giveaway Mas isso não vai parar de me assustar Então nós estamos dando pontos a mais pessoas Se inscreva no evento de novos comunitários Por apoiar a barra de destrutura Você faz isso por produzir Tem que produzir Com o novo alômino de alômino de alômino E depois enviando-os em ambos os pedidos Para ganhar a nova corrente Alômino de alômino O objetivo para todos vocês é Colocar 4 bilhões de alômino de alômino Na comunidade inteira Se você suportar, você receberá diamantes Mais alômino de alômino para gastar no catalogue E a decoração de Ghost Pig 20 jogadores que participaram no evento Vai ganhar 1 milhão de coisinhas Nós vamos randommente selecionar 5 jogadores Para receber as coisinhas Para cada milhão que a comunidade Você vai encontrar toda a informação Na sua inbox de in-game O evento de alômino 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 de alômin aí, ó, tá vendo? Eu vou fazendo assim, a gente vai ganhando essas premiações aí, tá? Aí, que nem eu disse, ela informou ali 10 pessoas, 20 pessoas vai receber aleatórias vai receber 1 bilhão de moedinhas né, galera? Beleza? Aí, esses itens a gente vai ter que estar produzindo aqui ó, tá vendo? Ó, conforme a gente vai produzindo ele ó, produzir... Ih, caramba vou colocar esse aqui, ó ele tem que produzir bastante isso daqui, tá? Beleza? Fazendo as entregas do barco, ó tá vendo? O próximo pedido em duas horas, vou ter que fazer mais um chapéuzinho, cara tá produzindo ali, ó, tá sem o chapéuzinho tá vendo? E as entregas tudo que você for fazer assim ajuda, tudo aí do Halloween, ele vai dropar esses pontos aí, e tem esse ponto aqui pessoal também do evento, tá vendo? Ó, pedidos do barco, eu enviei o barco já duas vezes, aqui eu ganhei um um diamante, acho que foi nossa, ganhei bastante coisa, tá, galera? Beleza? Olha aqui, ó, e essa loja aqui ela tá ajudando demais, tá? Vamos ver se a gente consegue tá pegando uma decoração aí só uma coisa que eu não tinha entendido, tá, cara, que falou bem rapidinho, foi essa parte aqui, né, ó que aqui ela, é, vou selecionar aí aleatoriamente, cinco cinco pessoas, né, pra receber ó, lá fazendo aquele curso da B-Way, né, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aprender o inglês aí no máximo, beleza? Então tá aí, essa só, essa aí é só as novidades da atualização, eu espero que você consiga pegar todos aí, tá, galera? Tô fazendo essas coisinhas aqui, ó, deixa até ver o recorde pessoal, e pra você que tá querendo participar aí da, da comunidade, né, da vizinhança aí, galera, só pesquisar aí, Dark Nautas, tá, Dark Nautas aí, beleza? Esse jeito que tá aqui, a vizinhança da Dark Nautas, que ainda tem vaga, aí você pode tá entrando e jogando aí, né, ó, se divertindo aí, que o joguinho, ele tá bem legal. Se você não, não, não baixou ele ainda, né, galera, baixa ele aí, tá, e vem jogar aí junto com a gente aí, beleza? Deixa eu adicionar esse aqui, joguinho de fazendinho, acho da hora, tá? Eu gostava daquela fazendinha lá do Urkut, né, beleza? Mas faz muito tempo, ó, caraca, se é venda aqui, o fazendinho do Urkut, isso daí já, nem os velhos lembram mais disso daí, né, nem o Facebook é mais recente, a pessoa mexe mais, né, galera, é isso daí, ó, beleza? Então tá aí as novidades, certo? Galera, não vai embora com o likezão, não, deixa o likezão pra fortalecer aí, tá bom? E a palavra-chave aí, galera, é evento 1 milhão de coins, comenta aí, galera, evento 1 milhão de coins, tá? Se você for o primeiro a comentar aí, eu vou fixar o seu comentário no vídeo, deixar um coração bacana aí pra você, se você não for o primeiro, não tem problema, eu vou responder e deixar o coração também aí, tamo junto, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários aí eu respondo, tá bom? Grande abraço e fui!